122, vamos lá, Jerusalém Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor até ao testemunho de Israel Para darem graças ao nome do Senhor Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi Orai pela paz, Jerusalém Prosperarão todos aqueles que te amam Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios Por causa dos teus irmãos e amigos Direi paz e esteja em ti Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem Lechaim para a vida Lechaim Lechaim Glória a Deus Glória a Deus A ufa é doce, não é bom? Maravilhoso Ok Ok Vamos orar por Jerusalém? Sim Vamos então, fica de pé por favor Vamos estender as mãos Para que o nosso Deus abençoe Jerusalém Eu vou pedir para o obreiro Francisco fazer a oração O obreiro Francisco Faça a oração para abençoar Jerusalém O Senhor Por favor Senhor meu Deus Meu Pai Eu te peço Meu Pai Agora na autoridade No nome do Senhor Jesus Meu Deus Que o Senhor venha abençoar A cada pessoa Meu Pai Que vier aqui Neste momento Neste momento Estamos te deseando De nós colocar os nossos pés aqui Meu Pai E nós não somos dignos Meu Deus Não somos merecedor a nada Meu Pai Nós somos pior Meu Pai Do que esse chão Que todo mundo pisa Meu Pai Estamos aqui Meu Deus Pela tua misericórdia Meu Pai Que eu te peço Meu Deus Por cada um de nós Meu Deus Que viva aqui Meu Pai Que isso não vinha ser Só a simples viagem Meu Deus Mas que vinha ser algo Que vinha transformar A nossa vida Que vinha mudar Meu Pai Da água Meu Deus Para o vinho Meu Pai Meu Deus Abençoa Meu Deus Como nós vim fazer A nossa vida financeira Meu Deus A nossa saúde A nossa família Meu Deus Sobre as nossas vidas Meu Deus Que a luz do Senhor Vinha brilhar Nas nossas vidas Meu Pai Meu Deus Que o Senhor Vinha fazer Acontecer Uma transformação Meu Deus Que essas pessoas Vinha saem daqui hoje Cheio da tua presença Meu Pai Do teu espírito Meu Pai Porque é uma honra Meu Deus É um privilégio Meu Deus Estar aqui neste lugar Meu Deus Eu apresento A vida de cada um de nós Meu Pai Nas tuas mãos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Graças a Deus Jerusalém Jerusalém Que bonita é Batendo palmo Por essas ruas Por essas ruas de ouro Navega sobre o mar Navega sobre o mar Vem 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 Espírito de Deus Vem 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 Aposta A poder aqui details venda Amém Amém Obrigado.